Olha lá, Gabriela, aquele é meu bar. Depois lhe mostro. Agora preciso ir pra casa, não estar longe, não. O que fizeste, Sultã, de minha alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servila, um lugar no meu docel e a chamei de rainha, e a chamei de rainha do que fizeste, Sultã, de minha alegre menina? Só desejava a campina colher as flores do mato, só desejava um espelho de vidro pra se mirar, só desejava do sol calor para bem viver, só desejava o luar de prata pra repousar, só desejava o amor dos homens pra bem amar, só desejava o amor dos homens pra bem amar. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, Gabriela, saia daí, saia, chato! Aí não é pra tomar banho, homem! Saia daí, vem! Vem cá, saia daí! Jesus Maria, Jesus! Esse espetáculo é uma flor, um tamorão! Quem é a moça, seu macibe? É, Gabriela, te tomei pra cozinheira. Ficou tanto tempo sem ver água que achou que era pra se banhar. Perdoa eu, dona, queria ofender, não. É, leve, dona Doroteia, logo se vê que é uma pobre retirante. Seu nascibe, leve a moça pra sua casa. Agradecido, dona César. Vem cá. Xê, eu tô com as pernas bambiando. Aquela sim que é mulher, um pancadão. Será que vai dar expediente no Bataclan? Parece não, foi na direção da Cadena Cíbe. Eles estavam procurando uma cozinheira, será essa? Parece que a moça não entusiasmou muito o coronel, não, né? Aqui é a sala da casa, mas você vai trabalhar... Venha! Não se agrega. Aqui é a cozinha. Fogal. E vem cá. Esse aqui é o seu quarto, não é muito grande, mas... Precisa mais. Aqui tem uma tina com água, sabão. Tome um banho do jeito que deve. É bom sair. Tchau.